A falar com vocês, anos da galência Tá dando certo, né? Vou entrar nesse mal, meu cantinho É, eu vou entrar nessa vida, né? Tá todo mundo esperando o bem? Tá bom Cansado, desencarado Ei, ei, ei Quem foi quem disse que o amor não agraiu? Quem se falou, acabou assim Assim, quando eu chego, eu estou te amando Por isso sofro sem você aqui Já me falaram, eu não acreditava Que o amor faz você feliz Só me falaram, meu pai, sofrer Os dois sofrenhos sem você Vou viajar, te procurar Vou embarcar no primeiro avião Em busca da felicidade Pois eu não sei, mas esse é o meu amor Por isso que eu tô me telefonando Só pra saber onde você está Pra te dizer que o homem ficou chegando Chegando para te amar Na verdade, a safadeza Ter frutada há 30 anos atrás como fã Iniciou sua carreira da mapejada Há 30 anos quando ele tinha 25 Quem foi quem disse que o amor não agraiu? Quem foi quem disse que o amor não agraiu? Quem te falou, acabou assim Assim, quando eu chego, eu não estou te amando Por isso sofro sem você aqui Já me falaram, eu não acreditava Que o amor faz você feliz Só me falaram, ele me faz sofrer Pois estou sofrendo sem você Vou viajar, te procurar Vou embarcar no primeiro avião Em busca da felicidade eu vou Pois eu não posso é viver sem o meu amor Por isso que eu tô me telefonando Só pra saber onde você está Pra te dizer que logo estou me chegando Bebendo para te amar Ei! 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 Ei!